Vocês não percebem que nós temos sorte de ser humanos? De ser o maior predador que há na Terra Ninguém vai nos caçar, mas talvez alguns vamos ver e pensar Nós ainda vamos te derrubar Ou com uma mente pra pensar e vestir nossas roupas Não há porquê duvidar, somos humanos, vidas fracas vão nascer Com o poder de morrer por outra vez Uma reação, não entendem não E enquanto vocês surgem, somos danos da Terra Ah, por que chorar em dor? Olho para você e vejo solidão Eu irei ficar ao seu lado para sempre Brilharemos de amor Só que eu sei que eles são Olhando pra mim Os olhos Olhando Silêncio, vou te ensinar Sobre algo que eu aprendi Eu nunca aprendi Sem congelar Coisas que precisamos Ter uma vida longa e perfeita Receber amor Dos outros seres feitadores Chega perto do amor Seu ideal É o que entender E mesmo que outros orgulhos Perderão a batalha Faz o primeiro passo Todos inteligentes Os olhos O mundo Seu ideal O mundo É o que O mundo O mundo É o que O mundo O ralda tem a liberdade da ordem, pois vem do fraco Ah, vejo um novo dia nascer Em seus olhos que agora brilham Porque todas as lágrimas vão em breve secar Enquanto a vida Pensei bastante porque Eu mando e só você pode aproveitar A me escutar então O que é que você está também? Nas suas mãos quero ouvir Toda hora é que você é ver alguém, um animal Que não deseja nada, só ligas para o Brasil O que é que você está também? Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver